Fala tio Chico, boa noite, tudo bem? Oi Vinícius, bom, tudo bem Milhão, seguinte, preciso do seu auxílio Vamos lá Estou querendo vender a minha XRE 190 No particular, ela está com 63 mil km E estou querendo pegar uma V-Strom 650 2018 Com 6 mil km rodado Eu trabalho no dia a dia, faço em média de 120, 100, 120 km Por dia, sou fisioterapeuta, trabalho muito e pego muita rodovia E a moto pequena não está dando conta Então eu estou querendo pegar uma moto maior Pensei na possibilidade da CB500X Mas ela está com um valor muito alto E comparando ela com uma V-Strom Que eu acho uma moto sensacional A V-Strom está quase no mesmo valor Usada Então Eu sou pesado pra caramba Tenho 112 kg E eu tenho 2 metros de altura Então eu preciso de uma moto alta Eu consegui juntar um pouco de dinheiro Desde a nossa última conversa E vou dar mais a... Daí estou tentando pegar a FIP da XRE 190 2019 Que é em torno de 16, 17 mil Está rodando essa média Você acha que vale a pena? O que você dá de dica? O que você pode me ajudar nessa questão? Eu estava... Estou olhando a V-Strom 650 Igual eu falei em 2018 Porém vi também uma CB500X 2020 Porém toda equipada Só que com 20 mil km E o mesmo valor As duas estão saindo por 45 mil Eu vou ter que financiar Uma boa parte Mas a intenção da moto É que eu consiga Andar com ela no dia a dia E também fazer as viagens Que eu gosto muito E preciso De uma moto aí Para eu viajar Pelo menos de 3 em 3 meses 2 em 2 meses Porque o carro acaba sendo muito Muito gastadeiro Abraço Estou acompanhando você aqui E parabéns pelo canal Oi Vinícius Eu estou gravando aqui Eu sei que você dormiu Já são 1h43 Então se você dormiu Pelo menos eu gravo aqui Porque a pergunta é muito importante Cara eu recomendo a V-Strom 650 Mais do que a CB500X Porque ela vai te entregar aí Um consumo bom Eu tenho uma 650 E eu digo É um trambolho Para rodar na cidade Mas como você pega a rodovia E você precisa de uma moto Que empurre mais Até pelo seu peso E sua altura A V-Strom 650 Ela vai ser uma moto Muito boa para você Para o seu uso Vai te dar Segurança na rodovia E ela tem um custo-benefício Muito bom Comparado até com uma CB500X Para essa aplicação Se você me dissesse assim Oh Chico Eu preciso de uma moto mais Para uso urbano Aí eu diria Cara a CB500X é uma boa Mas só que cara Por 45 mil Você pegar uma CB500X Que tem 50 cavalos E você pegar uma V-Strom 650 Que tem mais de 70 Então é uma diferença Muito grande de potência E de qualidade de moto E aí eu não me recordo Eu acho que em 2018 Não tem os mapas E o controle de tração Só a partir de 2019 Mas cara Está valendo A minha única observação Única não São duas observações Que eu vou fazer para ti Tá Vinícius Primeiro Muito cuidado Com essa moto Que você vai comprar Porque tem 6 mil quilômetros E 2018 Cara Moto parada É dor de cabeça também Moto parada Pouco rodada como essa Você pode ter muita dor de cabeça Como ela ficou parada Como ela ficou alocada Ficou parada onde? No estacionamento fechado Aberto Como ela foi cuidada Tem muita questão A questão da parte elétrica Eletrônica A parte dos flexíveis Parte de linha de combustível Se ela ficou no lugar parada Se rato roeu alguma coisa Cara É muito complicado Moto que ficou parada Sem uso É tão perigoso Quanto moto Que é rodada Então ela tem os mesmos perigos Porque moto tem que ser usada 6 mil quilômetros Para uma moto com 2018 Cara Com 4 anos de uso É muito pouco Mas também pode ser que o cara Ele rodava sempre Você tem que entender Qual é o histórico dessa moto Tá E aí busque esse histórico Eu estou dando algumas sugestões E algumas ideias Mas pode ser que o cara Tenha rodado pouquinho Mas ele sempre manteve Ele mostra lá o livreto Tá Eu estou dando algumas sugestões Mas busque essa informação E também uma avaliação Dessa moto Com o seu mecânico de confiança É importante isso Para que você Faça uma boa compra É uma moto de baixa Quilometragem Eu sei que existe Até porque Meu patrocinador Guimarães Motos Às vezes tem Olha Tem uma Hayabusa lá De 2011 A moto Acho que tem 3 mil quilômetros rodados Tá impecável Tá impecável E a própria Guimarães Dá 3 meses de garantia Então assim Tem sim Mosca branca Tem belos achados Motos muito bem conservadas Que foram pouco usadas Isso existe Mas é bom você ter Uma avaliação do seu mecânico Leva teu mecânico Até o local Contrata seu mecânico Paga a hora para ele Leva ele para avaliar Essa moto Ou veja com o dono Para levar a moto Até a oficina Do seu mecânico De confiança Para fazer essa avaliação Saiba que A Vestron É um trambolho Para o meio urbano Mas dá para fazer Em uma média De 24 km por litro Numa viagem Numa rodovia dessa Se você fizer uma tocada boa Mas aí A outra observação A primeira foi Da parte mecânica E a outra observação Na realidade são três A outra observação é Não Não pense que a Vestron É uma moto alta Ela não é Você é um cara alto Pesado A Vestron Ela tem A 650 Ela tem uma relação De altura Ao solo Baixa Então fique atento Porque no momento Que você passar No quebra-mola Você vai ter que ficar Atento para não Arrastar Não bater o cárter No quebra-mola É uma moto baixa Está certo? Não pense que é uma moto alta Ela não é uma Big Trail Ela é uma crossover Eu digo porque Eu tenho uma Vestron E quando eu passo No quebra-mola Eu passo Fofu no ponto Então ela não é uma moto alta E por último A última observação é Não faça financiamento Evite ao máximo Financiar a moto usada Porque a taxa de juros De uma moto financiada Usada É lá em cima Por quê? Porque é uma moto usada Veículos usados As financeiras Elas colocam A taxa de juros maior Pelo risco Porque ela sabe Que o veículo usado Vai dar manutenção E pode ser que A pessoa que comprou Ela deixe de pagar Uma parcela Para poder fazer A manutenção na moto Diferente de uma moto Zero quilômetro Que a manutenção Em tese Não vai ocorrer Com os mesmos problemas De uma moto usada Então sempre A moto usada Um veículo usado O juros será maior Então evite ao máximo Financiar a moto usada Se você puder Dividir no cartão A taxa de juros é menor E enfim Tente ao máximo Evitar financiamento Ou reduzir bastante O resíduo Que você vai financiar Tá bom Vinícius? Recomendo sim A Vestron 650 Ela vai te dar aí Segurança Potência Para você fazer Seu uso diário Aí na rodovia E um beijo E essa aqui É uma singela homenagem Em agradecimento A todos os apoiadores E membros Deste que é o pior Canal do Youtube Pessoal Muito obrigado O nome de todo mundo Tá aparecendo aqui agora E vai aparecer no final De todos os vídeos Desse canal aqui E se você gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no Apoia.se Barra Chico Sepúlveda E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão embaixo Seja membro Muito obrigado E se você quiser